Como é que um galo de campina marrom, de forma rápida, pega cantoria de galo de campina? Bora falar sobre isso, colocar logo aqui um filhotinho e ir para fora. Olha como é, qual manejo, o que precisa fazer para um galo de campina marrom, de forma precoce, de forma rápida, ele pega cantoria. Olha só, esse aqui é o flauta, esse aqui é um marronzinho. Lá dentro de casa, eles moram no mesmo, praticamente nessa distância, é aqui ó, flauta aqui, marronzinho aqui, beleza? Quanto mais você simular disputa de cantoria na sua casa, mais parecido está ficando com a natureza, beleza? É assim que funciona. Quanto mais tem disputa, mais parecido fica com o mato. Esse é o ponto. Então, quando a gente liga o encarte, beleza? A gente tem o encarte aqui no canal, desses nossos galos, eu gosto, quem não gosta, procura outro, não tem problema, ninguém está aqui para discutir sobre essas coisas. Beleza? Então, quando se liga o encarte, os filhotes ficam apenas ouvindo, mas não está sendo parecido com o mato. Beleza? Tem um vídeo meu aqui dos meus galos cantando, mas eu vou postar hoje um vídeo desse rapaz aqui, cantando muito aqui fora. Inclusive, foi agora que eu fiz esse vídeo e disputando com os outros galos lá dentro. Isso é muito bom para filhotes. Filhotes, quando vê disputa, quando ele escuta disputa, eles ficam entusiasmados de querer fazer a mesma coisa, porque isso desperta o instinto natural dos bichinhos. Beleza? Então, quanto mais o teu filhote ouvir disputa, melhor. Quanto mais o teu filhote ouvir disputa, mais rápido vai aprender as notas. Quanto mais o teu filhote ouvir disputa, mais inteligente ele será. Ele vai pegando as notas de forma muito rápida. Beleza? Então, é assim que a gente cria aqui e é assim que eu sempre vou criar. Beleza? Os professores ficam soltando o canto na cara dos filhotes e os filhotes vão desenrolando o canto na cara dos professores. Quando eles vão crescendo, o rapaz aqui, o professor, ele não percebe que esse vai criando penas vermelhas. Beleza? E esse aqui que está criando penas vermelhas, não percebe que aquele cara é um adultão. Beleza? Eles vão sendo criados, se olhando e disputando cantorias se vendo. É assim que eu crio, galera. E tem dado certo. Tem dado certo. Então, promova a disputa, ó. O cara desse cantando. Na presença de um desses. Ah, meu amigo, tem erro. Aí vem uma disputa. Meu amigo, esse cara aqui fica entusiasmado de querer disputar a mesma coisa, querer fazer a mesma coisa, porque esse é o instinto da ave. Beleza? Então, a maneira mais rápida que um filhote tem de pegar cantoria, pelo menos eu entendo aqui como galicampina, é ouvir disputa. Essa dica também vale para azulão. É a mesma coisa. Quanto mais se escuta disputa, mais precoce e de forma rápida será o teu filhote. Beleza? Se gostou, deixa um like para nós. Se não gostou, dislike. Não tem problema. Comenta neste vídeo. Compartilhe com amigos. Forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!